Meu nome é Claudenir, estou no ramo de controle de pragas já há uns 14 anos, comecei a Alphaclean faz uns 5 anos. Na época a gente sonhava em fazer algo que pudesse prover o sustento da família de uma maneira digna de a gente viver e tínhamos sonhos em aumentar a família e tal. E a gente conversando com a minha esposa, a gente orando e Deus preparou pra que a gente começasse o nosso negócio. E há uns 4 anos atrás aproximadamente a gente começou a Alphaclean, mas eu lembro que uma das situações que pra mim era muito difícil, a gente já está aí com uma equipe pra trabalhar e de uma semana pra outra a gente não conseguia ter demanda de serviço, não aparecia demanda de serviço e isso pra mim era muito difícil, porque na outra semana as contas iam vencer, a gente teria que pagar, teria que honrar os nossos compromissos. Então daí veio na cabeça a ideia de agora como é que eu vou captar cliente, como é que eu vou trazer cliente pro meu negócio, pra conhecer a nossa empresa. E aí veio a questão da conversão extrema, que foi algo que foi despertado no começo e a gente disse, bom, vamos apostar nessa ideia e ver o que vai dar. E a gente teve um resultado excelente no começo, quando a gente teve a primeira semana de divulgação, os resultados foram impressionantes. O telefone tocava a cada clique, cada clique que o cliente fazia, a gente percebia o telefone tocar e a gente começou aí pouco a pouco a crescer nessa área. E no terceiro ano de empresa eu pude ver um resultado de aumento de 60% na nossa venda, e boa parte desse aumento, se não a maior parte desse aumento, foi devido à conversão extrema ao Google, através da venda do marketing digital, do marketing da internet. Isso me surpreendeu muito, porque muitas vezes a gente não avalia esse resultado em curto prazo, mas ao longo prazo eu pude perceber o quanto foi importante fazer esse tipo de marketing, esse tipo de mídia, porque trouxe um aumento grande pra nossa empresa em termos de vendas. Tempos de conquista, tempos de desafios, mas a gente chegou até aqui e hoje a Alphaclean tem o seu reconhecimento no mercado, tem um serviço de qualidade, é bem vista diante do serviço na área de controle de pragas e limpeza de caixa d'água. Hoje a gente tem uma esperança, porque a gente olha pra trás e vê que a gente transpassou esses desafios e essas dificuldades. a gente tem um serviço de qualidade de pragas e limpeza de caixa d'água e limpeza de caixa d'água e limpeza de caixa d'água e limpeza de caixa d'água. E aí E aí E aí